Eu não quero que você se prenda no meu amor, o amor de quem é o povo, boa tarde gente, e aí, então, tô com um lookzinho básico, eu tô aqui na casa lavando roupa, nessa quinta-feira, dia de TBT, e eu tô com um look bem simples, assim, pra fazer, dar um grau nas minhas roupas, lavar roupa, e coloquei esse coisa aqui básico, essa botinha minha simples, dá um pouco brilho, então ok, interagindo com vocês. Eu tô botando as roupas brancas de molho ali agora, aí vamos passar um gloss, vamos colocar as roupas de molho, que eu não vou sair igual a Andúria pra botar roupa de molho, né? Olha que moto bonita, gente, que luz maravilhosa, olha mulher como eu tô linda, Mãe, vem cá, vem aqui rapidinho, mulher, olha aqui, vem cá, encosta aqui perto de mim, encosta mais, olha como eu tô bonita, eu não tô linda, mulher, vem aqui, vem cá mulher, filha, repara, olha, olha aqui bem perto, mãe, ó, não tô? Deixa eu terminar de botar o gloss, depois que eu vou lavar a roupa aqui agora, aí vou botar a roupa de molho, eu gosto de ficar bem arrumada pra fazer minhas coisas. Gente, do nada, do nada, para, parou? Parei. Fale um pouco desse look, babu. Meu look é muito chique. É o quê? Chique. Ó pra câmera e falei com o público, fale um pouco sobre esse look, inspirações de onde veio, pra onde vai com esse look. Tô onde passou, pra cerrinha. Sim, e tu se inspirou em quem pra fazer esse look? Não, nem eu mesmo, não inspira em ninguém. A senhora não precisa de se inspirar em ninguém? Não, foi dela, minha vez. É uma produção, fale um pouco dessa calça, com a estampa dessa blusa. Tá tudo chique. Tá o quê? Chique, eu tirei foto, postei. Tu postou, mãe? Claro. A senhora iria onde com esse look? Qualquer lugar. A senhora vai assim com essa roupa? O que é que tem? Com esse óculos maravilhoso. Claro. Tá bonita não. Tá linda? Tá feio? Que papagaiação bagulho. Tá bom, rindo aí, nos pedreiros. O que foi, Reni? Fogou a burra aí. Vai viajar de algum cruzeiro aí. Ai, me chamando esse mito, me reboca. O que foi? Agora o Zubin vai experimentar aqui um pouco de vodka. O que é bom, tu fala, viu, Reni? Tem uma taça toda cheia, perna. Não, essa vodka que é maravilhosa. Tu vai querer beber de guti-guti. Ah, melhor, gente. Pense. Vai, bebe. De guti-guti. De guti-guti. Isso. Bebeu. E aí, gostou? Bebo. Não é uma delícia? Isso, a mistura que eu gosto. Agora o Zubin vai experimentar aqui um pouco de vodka. Quer a taça cheia, Zé? Só um pouquinho, só para animar, né? Isso, vá. De guti-guti. De guti-guti. Isso, como é fã. Vá, menino. Eita. Deixa eu ver a boca. Da língua. na linguinha, língua azul gente, é isso estou aqui de quebradinha de boa lavando meu pinheiro de roupa tomando minha vó de casinha eslova, mistura que eu gosto toma, bebe de guti-guti mulher, bebe um pouco de guti-guti vai, toma olha, vai de guti-guti agora vai, de guti-guti vai, mulher vai, mulher, na boca, menina não, a sala não bebe, não tem que beber pode destruir minha vó de casinha, minha vó de casinha é maravilhosa e é isso, gente, porque não temos medinho, né não temos medinho e estou aqui tomando minha boa vódica o que foi, mulher? saiu do nada, irmão minha filha do nada brotou, olha, só foi pra lá minha cachaça a sala também é cachaçeira e aí estou aqui lavando meu bom pinheiro de roupa e tomando minha vódica ai, meus cabelos gente, vocês estão perguntando se já sentou o portão no lugar já, mas eu ainda não vou mostrar deixa eu terminar de pintar os pilares que eu mostro nota semana tá, calma língua azul 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 língua o língua azul azul língua como eu com colar minha boca gente, vocês estão no meu direct Ney não era tu que não bebia? isso, gente do passado não bebia hoje eu sou uma nova Ney uma Ney caixa ceira orgulho de mim dessa zoada que vocês estão vendo aí no fim dos meus stories é os meninos consertando as rachaduras aqui de casa que apareceu umas rachaduras chatinhas ai, eu não tô consertando ai, fica esse barulho no inferno ó tá, eita eu não tô nem rachadando em pé muito tá, agora aqui pra nós eu queria, sabe a sensação de como é ficar biba assim sabe, biba eu tenho uma vontade assim um sonho eu sei que não é bonito mas eu queria pra eu testar sabe como é é muito doido é vocês que já ficaram me contem como é a sensação pra essas pessoas que tão aí falando de mim é porque me ama não tem o que fazer ai, tá aí falando de mim lembrando de Rayane é ai, eu gosto quanto mais ela falar de mim é que eu me acho porque a fala gente, eu vou chupar aqui uma manguinha agora que é uma delícia que eu amo manga madura disse que a casca tem vitamina ó vou comer com sal que é uma delícia gente, com sal é uma delícia, viu ó eu já sinto que foi neninho você quer manga? já sinto gente, toma eu já sinto lesbeza agora o cara no sonho não quer tá vendo? ele ficou com o leão em cima não pode ah cadê o nenenzinho? que sinto o povo tá perguntando neném pode eu quem é sinto? hum ai, carrapicho já sinto visto nesses matos se breando pera deixa eu tirar pera oi